E falando em diversidade, o Brasil também é rico em manifestações culturais, que vão desde feiras populares, danças folclóricas, além da música. Muitas são patrimônio imaterial. A reportagem é de Paulo La Sálvia. O traço de Oscar Niemeyer é único. Curvas e linhas que acompanham o horizonte. Verdadeiros monumentos a céu aberto. Brasília, cidade sonhada, capital do Brasil. Brasília foi fundada em 1960 e 27 anos depois da sua fundação recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A Unesco passou a conceder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade a partir de 1972. E foi criada uma lista. Hoje, esta lista tem mais de mil bens inscritos. Mas a história da humanidade não é só feita de monumentos. Existe também um conjunto de bens chamados imateriais, ligados à cultura de um povo como o Bumba Meu Boi do Maranhão. O Bumba Meu Boi do Maranhão entrou no ano passado para o conjunto de manifestações brasileiras que fazem parte do patrimônio cultural imaterial. Atualmente, 25 manifestações e mesmo feiras, como a de Caruaru, em Pernambuco, estão nesta lista. São esses bens que a gente não consegue apalpar. Eles são aqueles intangíveis, como as festas, os lugares assim como feiras, mercados, ou as formas de expressão. O Boi reúne elementos cênicos, coreográficos, musicais e de dança. A festa folclórica também tem um caráter religioso. Envolve a devoção aos santos juninos São João, São Pedro e São Marçal. E, de modo geral, conta a história da morte e ressurreição de um boi especial. E, como o Brasil é uma terra de fluxos intensos, com o movimento de pessoas e de tradições de um canto para outro na história do país, o boi que se originou no Maranhão chegou em Brasília há 49 anos com o mestre maranhense Teodoro Freire. Desde então, o boi do seu Teodoro dá vida a uma manifestação do patrimônio imaterial brasileiro. Hoje, à frente do boi de seu Teodoro, depois da morte do pai, o filho caçula Guarapiranga Freire, é uma prova também que, para uma manifestação cultural receber o título de patrimônio, precisa passar de geração para geração. Tem que ser lembrada, renovada, reconhecida como um bem de toda a comunidade. A comunidade é um dos principais fatores para que você possa manter uma cultura tão antiga, viva. É importante que o Brasil conheça e que o Brasil valorize, para que elas tenham exatamente continuidade.